A Bahia é um bom mercado para o SUV Hyundai Creta, o modelo líder ao azeda do segmento do estado com 22,9% de participação no ano. O Hyundai Creta lidera na Bahia o ranking de vendas no varejo dos SUVs compactos. Faltando apenas um mês para o encerramento de 2021, segundo dados da Amfávia, na Bahia, o Creta totaliza no ano 2.589 unidades comercializadas no varejo, com 22,9% de participação no segmento de compactos. Com tal desempenho, este pode se tornar o quinto ano consecutivo de liderança para o Creta no varejo na Bahia, fazendo do estado o mercado mais consolidado para o modelo no país. Segundo a montadora, a Bahia é uma das praças mais estratégicas e a posição de liderança que a Hyundai ocupa nos últimos anos reforça a preferência do consumidor local de maneira mais que consolidada. Também segundo a Amfávia, desde o lançamento do Creta, em janeiro de 2017 até outubro de 2021, já foram vendidas no estado baiano 11.110 unidades do modelo, garantindo a liderança anual no varejo nos 4 anos fechados e nos quase 11 meses deste ano. No cenário nacional, o acumulado de 2021, considerando a soma das vendas no atacado e no varejo, o Creta totaliza 57.539 unidades comercializadas, ocupando a terceira colocação entre todos os SUVs e a sétima posição no ranking geral de automóveis de passeio. Esses números estão reforçados com a chegada do novo Hyundai Creta, que é produzido na fábrica da marca em Piracicaba. O Creta Nova Geração 2022 estabelece um novo patamar na categoria devido a toda a tecnologia embarcada de segurança e comodidade. O novo Creta está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 litro, turbo GDI de 120 cv de potência. Já a versão topo de linha, Ultimate, vem com motor aspirado, Smart Stream, 2.0 litros, com 167 cv de potência e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação à sua versão anterior. A transmissão é automática de 6 velocidades e ambos os motores estão disponíveis com o sistema Stop & Go para desligamento e partida do motor, proporcionando ainda mais economia de combustível. O modelo aumentou suas dimensões em largura, comprimento e entre-eixos. Agora são 4,30 metros de comprimento, 1,79 de largura e 2,61 de entre-eixos. Outros destaques do carro são o painel digital colorido de 7 polegadas, o ar-condicionado automático digital e o seletor de modo de direção com opções Normal, Smart, Eco e Sport. São muitos os motivos para explicar a liderança do modelo entre os consumidores baianos.